Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre a Volkswagen Amarok 2020 e a Nissan Frontier 2020. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Amarok 2020 cabine dupla chega nas versões SE, Comfortline, Highline, V6 Highline e V6 Extreme e pode ser comprada nas cores Azul Ravena, Cinza Índio, Prata Sirius, Preto Michigan ou Branco Cristal. A Nissan Frontier 2020 chega nas versões S, Ataque, XE e LE e pode ser comprada nas cores Preto Premium, Azul Caimã, Laranja Imperial, Branco Aspen, Prata Classic, Vermelho Alerte ou Cinza Grafite. A Amarok 2020 cabine dupla chega com duas opções de motores, o 2.0 e o 3.0 V6, ambos a diesel. Este motor 2.0 é um turbo compressor com 180 cavalos de potência e 42,8 kgfm de torque. Este motor faz em média 8,2 km por litro na cidade e 8,4 na estrada, acelera de 0 a 100 em 10,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 179 km por hora. Já o 3.0 é um V6 turbo compressor com 225 cavalos de potência e 56,1 kgfm de torque. Este motor faz em média 8,4 km por litro na cidade e 8,4 na estrada, acelera de 0 a 100 em 8 segundos e tem uma velocidade máxima de 190 km por hora. A Nissan Frontier 2020 chega com motor 2.3 turbo compressor diesel com 190 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque. Este motor faz em média 8,9 km por litro na cidade e 10,1 na estrada, acelera de 0 a 100 em 11,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Volkswagen Amarok 2020 são Comprimento 5,25 metros, entre eixos 3,9 metros, largura 1,95 metros, altura 1,83 metros, tem um tanque de combustível para 80 litros e a capacidade de carga é para 1.105 kg, tem uma caçamba para 1.280 litros, Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira, nas versões Highline e Extreme vem com freios a disco nas 4 rodas, rodas podem ser de 16, 17, 18 ou 20 polegadas, transmissão pode ser uma manual de 6 velocidades ou uma automática de 8 velocidades, direção hidráulica, tração 4x4 4 motion, As medidas da Nissan Frontier 2020 são Comprimento 5,26 metros, entre eixos 3,15 metros, largura 1,85 metros, altura 1,86 metros, medidas da caçamba Comprimento 1,50 metros, largura 1,56 metros, altura 47 centímetros, tem um tanque de combustível para 80 litros, capacidade carga 1.000 kg, caçamba para 1.054 litros, vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira, rodas podem ser de 16 ou 18 polegadas, Transmissão pode ser uma manual de 6 velocidades ou uma automática de 7 velocidades, tração 4x4, direção hidráulica Os principais itens de série da Volkswagen Amarok versão Extreme 2020 são Capas superiores do retrovisores pintado em preto e inferiores cromadas, moldura de caixa de roda na cor da picape, para-barros, para-choque dianteiro na cor da picape, para-choque traseiro cromado com estribo integrados, protetor de caçamba e protetor antifurto de estepe, retrovisores externo com acionamento elétrico, aquecimento, rebatimento elétrico, Santo Antônio esportivo na cor da picape, tampa traseiro com sistema alívio de peso e chave, Engate removível para reboque, travamento mecânico do diferencial traseiro, 3 apoio de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis no banco traseiro, ABS off-road com ASR, EDS, EBD, BAS e RBS, Airbag para motorista e passageiro, airbags laterais no banco dianteiro, cabeça e tórax, alarme sonoro e luz de advertência para cinto de segurança do motorista e passageiro, não afivelados, controle eletrônico de estabilidade, controle automático de descida, assistente partida em subida, desembaçador do vidro traseiro, Backlight, faróis Bichenon com luz de condução diurna em LED, faróis de neblina com luz estática de conversão, gancho para amarração de carga na caçamba, indicador de perda de pressão de pneus, Lanterna de neblina traseira, lanterna traseira com lente escurecida, sensor crepuscular acendimento automático dos faróis, sistema de alarme com comando remoto, Quiles e imobilizador eletrônico, sistema de frenagem automática pós-colisão, ISOFIX, banco traseiro com encosto basculante e assento bipartido basculante, Banco dianteiro com ajuste elétrico motorista e passageiro, descansa braço central com porta-objetos, revestimento de assoalho e da cabine em carpete, Revestimento dos bancos parcialmente em couro, quatro alto-falantes e dois tweeter, quatro tomadas de 12V, acendedor de cigarro, ar-condicionado digital climatronic de duas zonas, Chave tipo canivete, computador de bordo com várias funções, conexão USB e auxiliar rim, controle eletrônico de velocidade, piloto automático, Câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, indicador de nível de água do limpador de parabrisa, regulagem elétrica de altura dos faróis, Sensor de chuva, retrovisor interno eletrocrômico, sistema de navegação, sistema Infortimate, Discover Media, Ape, CarPlayer, CDPlayer, MP3, Bluetooth, CD Card e navegação, Travamento central das portas com controle remoto, vidros com acionamento elétrico, volante com ajuste de altura e profundidade e volante de direção multifuncional em couro e pedal shift. Os principais itens de série E da Nissan Frontier versão LE 2020 são Abertura da tampa de combustível por acionamento interno, acabamento de couro nos bancos, acendimento automático dos faróis mais temporizador, alavanca de câmbio com acabamento em couro, alavanca de freio de estacionamento com acabamento em couro, Apoio de braço traseiro com suporte para dois copos, apoio de cabeça traseiro para todos os ocupantes, ar-condicionado digital de duas zonas, banco do motorista com regulagem elétrica em oito ajustes, inclinação, distância, altura e suporte de lombar, visão 360 grau com imagem integrada ao display do rádio, console central em couro com apoio de braço, controle de velocidade de cruzeiro, desembaçador do vidro traseiro com temporizador, escurecimento manual dos retrovisores, espaço para armazenamento nas portas dianteiras, lipador do para-brisa com controle intermitente variável, painel de porta com acabamento em couro, painel de instrumento multifuncional colorido de 5 polegadas, para-brisa dianteira com proteção UV, para-sol com espelho e iluminação, porta-copos, porta-luvas com trava, porta-óculos, saída de ar para o banco traseiro, seleção de tração em forma de botão rotativo, sistema elétrico de ignição, termômetro externo, tomada de 12 volts, entrada USB e auxiliar, vidros elétricos nas quatro portas com função um toque para o motorista, volante com acabamento em couro com ajuste de altura manual, volante multifuncional, 6 airbags, alarme com sistema imobilizador, alça de auxílio para entrada no veículo, cinto segurança traseiro de 3 pontos, controle automático de descida, controle de tração e de estabilidade, sistema de auxílio de partida em rampa, 6 alto-falantes, central multimídia de 8 polegadas, conectividade Android Auto e Ape Car Player, abertura das portas sem uso de chave, chave inteligente presencial, sensor de estacionamento traseiro, teto solar, faróis de neblina com moldura cromadas, grade frontal cromada, maçanetas externas e internas cromadas, moldura das portas cromadas, para-choque frontal na cor do veículo, para-choque traseiro cromado, protetor de motor, rack de teto na cor prata, retrovisores externos cromados com ajuste rebatimento elétrico, rebatimento automático, indicador de direção em LED com câmera, bloqueio de diferencial eletrônico, faróis dianteiro de LED, faróis de neblina diurno com assinatura de LED, freios ABS-EBD-BA, gancho para amarração de cargas na caçamba 4, gancho para reboque dianteiro, blacklight, antena de teto e protetor de caçamba. A Volkswagen Amarok Cabine Dupla 2020, versão SE, com motor 2.0 e transmissão manual de 6 velocidades, sai a partir de R$ 156.290. Já a versão com Ford Line automática e motor 2.0 sai a partir de R$ 177.980. A versão High Line com motor 2.0 automática sai a partir de R$ 193.380. Já a High Line com motor 3.0 V6 automática sai a partir de R$ 199.280. A versão Extreme com motor 3.0 V6 automática sai a partir de R$ 210.280. A Nissan Frontier versão S manual 4x4 2020, sai a partir de R$ 140.900. Já a versão Ataque automática 4x4 sai a partir de R$ 157.990. A versão XE automática 4x4 sai a partir de R$ 177.990. Já a versão LE automática 4x4 sai a partir de R$ 197.990. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito deste comparativo entre a Volkswagen Amarok 2020 e a Nissan Frontier 2020. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal. Para vocês darem uma olhada tá, é só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!